E apesar dos efeitos da pandemia da Covid-19, os comerciantes de Três Lagoas têm lutado e trabalhado muito para manter os seus estabelecimentos comerciais abertos, né? Por isso, gente, que esse é o momento de valorizar o comércio local. E é por esse motivo que o Grupo RCN de Comunicação lançou a campanha para fortalecer, para fomentar o comércio local. A campanha Compre no Comércio de Três Lagoas. O Grupo lançou essa campanha agora neste mês de março, que é o mês que se comemora o Dia do Consumidor. Diante do atual cenário da pandemia da Covid-19, em que muitos estabelecimentos enfrentam dificuldades para manter as portas abertas, é o momento ideal para mostrar a força da comunidade. Agora, mais do que nunca, é preciso fazer a economia girar dentro do município. Nesse período de pandemia, a recomendação é para que as pessoas fiquem em casa. Mas, quando necessário, ir ao comércio, fazer as suas compras, é importante que o morador treslagoense valorize o comércio local. Afinal de contas, é o comércio que ajuda na geração de empregos e também na economia. Mas a gerente regional do SEBRAE de Três Lagoas destaca que é importante o micro e pequeno empresário ir em busca de apoio nesse momento de crise. E comprando no comércio local, no comércio que está no seu bairro, na padaria, na farmácia, no mercado, seja um pequeno mercado ou uma conveniência, você fortalece. Você também traz para ele a oportunidade de ele estar continuando oferecendo esses serviços. Além da geração de emprego e renda, hoje, é de primordial importância valorizar o pequeno empresário. Principalmente, numa cidade como a nossa, que é uma cidade de divisa, uma cidade que o estado de São Paulo está aí ao lado e oferece também produtos com preços atrativos. Mas é importantíssimo que você valorize o comércio local, que você esteja oportunizando para que ele continue oferecendo esses serviços. O SEBRAE de Três Lagoas oferece capacitação e apoio para os comerciantes. Estamos com tendências, nós trabalhamos com parcerias, muitas parcerias. Nós já tivemos, nesta semana, reunião com o setor da Brasel, levando para o setor da gastronomia os nossos cursos, as nossas consultorias. Haja visto que a maioria das nossas consultorias estão gratuitas, todas elas podem oportunizar melhoria de gestão. Também estamos trazendo para a gastronomia consultoria específica para o ramo dele, para que ele possa melhorar o produto, para que ele possa atender também melhor o seu cliente. O SEBRAE trabalha muito com sindicatos rurais, associações comerciais, a Associação Integra Costa Leste. Nós trabalhamos de forma territorial, abrangendo 11 municípios e oportunizando a eles melhoria não só na gestão, mas protocolos de biossegurança, levando para eles a importância da transformação digital. Então, o marketing digital hoje é muito presente nos nossos serviços, nas nossas ofertas, porque nós entendemos que desta forma ele consiga realmente se manter no mercado. Josi destaca a importância de um olhar estratégico para o negócio e do comerciante saber das necessidades do cliente. Seu cliente, estar atento às necessidades do cliente e inovar também na forma de atender o cliente, para que ele continue sendo fidelizado cada vez mais. Então, eu acredito que é o momento de uma gestão com maior controle do seu fluxo de caixa, de o que você comprar, se realmente é a mercadoria que você vende, é o olhar estratégico agora para o seu negócio, para que você possa atrair clientes e fidelizar aqueles que você já tem. O empresário está no impasse agora de realmente trazer para a sua empresa aquele cliente que começou com uma pequena compra, talvez um contato no WhatsApp, talvez ele esteja na loja ou no mercado ou na farmácia, por poucas vezes. Mas você pode estar buscando ele pelas suas redes sociais, fazendo divulgação, trazendo para ele algo inovador, que ele ainda não havia prestado atenção naquilo que você estava ofertando. Mas as ofertas são importantíssimas e principalmente o relacionamento. Acho que é o momento mesmo de cada cliente ter a sua importância na empresa em que ele está fazendo as suas compras. Pois é, gente. Então, é fundamental que a população valorize o comércio local. Muito bem frisado pela Jôs, os comerciantes também precisam ir em busca de apoio. O Sebrae está aí para isso, para dar esse apoio aos comerciantes da cidade. E, é claro, é importante que o Três Lagoense valorize o comércio da nossa cidade. Aí no seu bairro tem o seu comércio. Aqui no comércio da cidade vai comprar alguma coisa? Vamos comprar na cidade. Afinal de contas, o dinheiro vai ficar aqui e o comércio vai continuar gerando emprego e renda. E aí E aí E aí